E aí turminha do Gosto do Youtube, tudo já é com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre Halloween Nós aqui fizemos uma decoração bem legal, simples, tá? Mas ficou bem legal, espero que vocês curtam a nossa festinha Compartilhe, comente, tá? Dê muitos likes e bora pra festa! Vem curtir com a gente! 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 Música Música Ô Rogério, vem pra festa Calma aí, calma aí Fica para nada aí, toma aqui Música E aí Olha para mim aqui E aí Que legal O que é isso? 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 O que é isso?